Fala galera, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, conversa com você sobre quanto vale o seu trabalho em termos de levantamento de custo. Você sabe fazer o levantamento do custo para poder chegar no preço? Dá uma olhada aí porque o Luiz Gustavo Tenório falou sobre isso e ficou bacana. Checa lá! Olá pessoal, tudo bem? Luiz Gustavo Tenório. E hoje a gente vai abordar um tema de extrema importância e que todos nós, ferradores, temos uma dificuldade muito grande, ficamos perdidos, deixamos de progredir por conta disso. Qual é o nosso custo? Que valor a gente deve cobrar? Como cobrar? Como é que a gente administra o nosso dinheiro? Não é uma regra isso que eu vou falar para vocês. É o que eu, ao longo desses meus anos de profissão, vi enxergando, discutindo, conversando com outros colegas profissionais da área e de outras áreas para tentar passar isso para você. E que você, começando agora, ou que você já tem anos de profissão, entenda que se você não fizer isso, não tiver essa mentalidade de empresa, você vai estar sempre tapando o sol com a peneira e trabalhando muito e não fazendo jus a esse trabalho, a esse rendimento que você tem. Gente, quanto a gente deve cobrar pelo nosso serviço? Existe um valor mínimo para isso, mas não tem um valor máximo. Você cobra aquilo que você acha que você deve. Mas como é que a gente vai calcular isso? O cálculo é em cima do custo da ferradura, do custo do seu plano de saúde, do seu equipamento que você tem, a extensão, a grosa, a marreta. Tudo isso tem uma durabilidade. Tudo isso tem um custo inicial. E você deve colocar tudo isso e dividindo pelo tempo estimado. Por exemplo, uma grosa, 30 dias. Calcula dessa maneira. Uma grosa hoje custa 200 reais. 30 dias dividido por 200, você vai ter o valor dela diário. E isso vai entrar na sua composição do custo. Quantos cavalos você ferra por dia? Quantos cavalos você ferra por mês? Então a gente precisa entender do produto, da quantidade de animais e da durabilidade desse produto. E o custo de reinvestimento. Quanto é que eu quero ganhar? Eu posso querer ganhar 30 mil reais por mês. Bruto? Ok. Quantos cavalos eu tenho que ferrar para ganhar isso? Será que com os meus 50 cavalos por mês eu consigo tirar 30 mil reais? Consegue. Se você cobrar um valor alto e tiver um excelente gerenciamento do seu estoque. Que é outro ponto crítico nisso. Por quê? Ter estoque significa dinheiro parado. Então o ferrador ter esse estoque na caminhonete não é o melhor cenário. O melhor cenário é você ter na sua região um distribuidor que te atenda e que esse distribuidor tenha uma boa relação com a indústria produtora. Por quê? Ele vive disso. Então ele investe o dinheiro dele para ter o produto. Você tem que ter disponibilidade do produto. Ou seja, você precisa, tem o seu controle de estoque ali com estoque reduzido para você não empatar dinheiro e pagar isso a longo prazo e entra em contato com o seu distribuidor e você tem a gama de produtos que você precisa e ele é o negócio dele, é aquele. Você não tem uma função de distribuidor e venda desse produto ao ponto de você precisar fazer um estoque. Então prestem muita atenção nessa questão do controle de estoque. As boas relações comerciais com o seu distribuidor, ela é necessária. Você ajuda esse distribuidor e você passa a ter um custo infinitamente menor. Outra questão, como é que a gente investe o nosso dinheiro? Gente, eu vou dar uma dica para vocês que eu ao longo dos anos isso veio na minha cabeça com uma maneira mais fácil que eu encontrei pessoalmente para poder tirar o dinheiro, uma parcela desse dinheiro e investi-lo automaticamente, guardá-lo, protegê-lo de alguma maneira para garantir o meu futuro ou qualquer outra necessidade que a gente nunca está livre de acontecer. Então o que eu sugiro a vocês? Eu sei que pode ser muito para alguns, mas você pode trabalhar com uma faixa de variação. Por exemplo, você cobra R$100 para casquear um animal. Você pode tirar desses R$100,00 5%, 10%, ou seja, estou falando de R$5,00, R$10,00 desse valor. O cara te paga, você automaticamente tira isso e guarda. Vai aplicando o seu dinheiro. Existem várias formas e a gente, inclusive, lá na Casco, teve uma live, duas com o Marcelo, que fala muito sobre isso, da questão de você proteger o seu dinheiro. Então, 5%, 10% calcula dentro da sua possibilidade. Quando você vê, não é um dinheiro muito grande que você está tirando do teu valor final. E isso você vai guardando e você consegue investir tudo isso. Isso lá na frente vai colaborar muito com a questão da sua aposentadoria. A gente trabalha hoje ferrando o cavalo, mas não pensa no dia de amanhã. A gente não vai lá e olha, porra, não, eu quero trabalhar até os meus 40 anos, os meus 50 anos. Quantos pagam um plano de previdência privada, pagam uma Seguridade Social, um INSS da vida? Podem criticar o que for, mas é o único sistema de saúde no mundo que vai te dar uma proteção, inclusive com os dias parados, desde que você pague isso. E você consegue uma renda pequena, não importa, mas é uma renda em sua aposentadoria. É extremamente importante você pensar a longo prazo, diversificar a sua atividade, porque a tendência é você diminuir o seu ritmo e como é que se você diminuir o ritmo, a sua renda também diminui. Então a gente precisa pensar nisso, focar nisso da melhor maneira possível. E a questão do nosso custo fixo. Custo fixo é a manutenção do seu carro, o material que você utiliza, e a gente faz conta de cravo e ferradura só. E as ferramentas? Quanto tempo dura um jacaré, uma torquês, uma marreta, um martelo, o carrinho de ferramenta, a extensão que você tem? Então isso é o seu custo fixo, que você tem constantemente. Assim como o seu seguro de acidente, o seu seguro de saúde, a sua previdência. Isso são custos fixos. E um custo que muita gente também não leva em consideração. Quem é que paga o seu curso? A sua evolução profissional? A sua necessidade de aprendizado? Ah, eu tiro do meu bolso. Não. Quem tem que pagar isso e tem que estar no seu custo é o seu cliente. Porque ele é o verdadeiro beneficiário da sua evolução técnica. Então se você só tirar do bolso, ok. E ele vai estar tendo benefício e você não está tendo esse dinheiro de volta. Quantidade de cavalo é muito bom que você tenha um volume grande de dinheiro. Mas quanto maior esse volume de dinheiro, significa um maior volume de estoque, de material e de equipamento. Os seus custos sobem da mesma forma. Então, se a gente não organizar isso, não pensar para frente e não fizer o cálculo na ponta do lápis, a gente nunca vai ter um valor justo de cobrança. Tem um problema de transporte no Brasil, impostos e tal. Cada estado tem uma forma diferente. Então, pensem nisso. Falem com a gente. A gente conversa com vocês, tenta ajudar da melhor maneira possível. Porque isso aqui é a vida de vocês. Vocês trabalham para sustentar a família de vocês, porque vocês gostam e é uma atividade profissional como outra qualquer. E vocês são empresa. E toda e qualquer empresa que não souber calcular o seu custo, ela está fadada ao insucesso. Espero que vocês tenham gostado e que essa pulga fique atrás da orelha e vocês comecem a se movimentar e a pensar realmente como empresa. Até a próxima.